Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, eu me chamo Fátima e você está no canal Casal 31 Gourmet. Hoje eu vou trazer para vocês a receita de uma costela na pressão, costela bovina, tá? Apesar de eu já ter falado aqui várias vezes que a gente consome mais frango, peixe, mas de vez em quando é bom comer uma carninha, né? A gente come só no churrasco e de vez em quando a gente dá essa liberdade, vamos dizer assim, tá? Então, para você que não é inscrito, se inscreva, tá? Deixem aquele like bacana, não esqueça de ativar o sininho, comentem se vocês gostaram do vídeo, tá bom? E bora para o vídeo, beijão! Então, meus amores, aqui, meu esposo comprou, tem 3 quilos de costela bovina, tá? Eu provavelmente, talvez, não vá fazer ela toda. E outra, quando a gente vai fazendo a limpeza da carne, né? Vai tirando as impurezas, aí diminui também. Então, eu acredito que deva ter uns 2 quilos e 800, por aí, tá? Mas lembrando que talvez não faça tudo, até porque eu acho que minha panela também não vai caber tudo isso, tá? O fogo tá desligado, tá bom? O fogo tá desligado. Aqui eu vou acrescentar só um fio de azeite, só um fio mesmo. Vou fazer uma cama com cebola, tá? Aqui eu tô usando a cebola branca, mas eu tô usando as duas, a comum e a branca, tá? E agora eu venho com a costela. Agora aqui eu vou pegar, vou acrescentar esses bacon em fatia. Mais uma caminha com a cebola. A costela eu temperei, tá? De um dia pro outro. Eu temperei com alho, limão pepper, com louro, tá bom, meus amores? Aí o temperinho, né, vocês põem a gosto. Aqui eu vou colocar umas rodelas de linguiça. E essa fatiazinha aqui só, porque ela ficou sozinha, coitada. Vão se sentir abandonadas. Como eu falei pra vocês, minha panela já chegou na capacidade máxima dela. Eu vou colocar um dedinho de água, tá? Agora eu vou fechar a panela. Ligar o fogo. Vou deixar no fogo alto. Assim que começar a panela a chiar, eu vou baixar o fogo. Eu vou deixar de 30 a 40 minutos. Aí eu volto pra mostrar pra vocês como ficou, tá bom, pessoal? E então, meus amores, ó, depois de 30 minutos, olha como é que ficou a nossa costela, tá? Olha só, tá bom? Agora eu vou pegar, vou passar nessa travessa aqui. Eu cozei umas batatas. Chega a estar desmanchando. E aí, meus amores? O que é que vocês acharam? Então, meus amores, comentem o que vocês acharam dessa receita, tá? Dessa costela bovina, tá bom? Deixe seu comentário. Pessoal, o like de vocês é muito importante, tá? Então, eu peço encarecidamente pra que vocês não esqueçam de deixar o like. Pra que o YouTube venha entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo, tá bom? Não esqueçam de ativar o sininho também, pra vocês receberem as notificações. Cada vez que nós formos postar, né, receitinha pra vocês, tá bom? E, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho de vocês. E eu espero que vocês gostem. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.